Olá pessoal, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Cerno, trazendo mais um vídeo de Nietzsche para o Speed Hit para você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr? Estou gravando esse vídeo aqui na mesma noite do vídeo de ontem, não no mesmo... não em sequência, na verdade, porque, bom, como dá para ver aqui, o nosso querido mustanguinho está diferente. Eu mudei a roda, mudei, o dinheiro está menor, gastei um pouco mais de 20 mil com ele aqui. Nossa, cadeira. Para fazer as alterações, deixei ele mais ou menos parecido com o mustang lá do Payback, né? Mais ou menos parecido, fiz o máximo possível para deixar ele parecido com o mustang do Payback. Uma coisa que eu achei estranha é que a roda, uma coisa que quando você troca a roda, o tamanho da roda, a profundidade dela aumenta. Nesse aqui não, nesse aqui não tem isso não, é uma pena, é uma baita de uma pena. Eu troquei a lanterna traseira porque eu gosto das originais, acho as originais mais bonitas. Desafios de piloto, salto longo, ah, eu não fiz, poderia ter feito, não sei, não vai ter evento, pressão nível 2, não sei. Ah, eu posso selecionar, ah, eu posso selecionar. Então tá bom. Eu vou sair de noite, para correr um pouco de noite. A missão lá do Lucas vai esperar um pouco. Deixa eu ver o que tem aqui pela cidade. Tem essa aqui, 140. Tem uma aqui embaixo, 120. Vamos nessa. Odex. I'm grabbing a bite right now, but I'll meet up with you on my way back if you're interested. Amém. Odex. Nossa, que fino Cheguei a bater Eu acho que eu cheguei a bater Tem uma polícia ali Deixa eu ficar paradinho aqui quietinho É, se eu tiver sem pressão Eu acho que a polícia não vai atrás de mim não Cadê aqui? Todas as corridas da noite são sprints Até agora não veio o maior circuito Eu acho, né? Agora eu já não lembro mais Deuses do deserto Eu nem falei, né? Eu mudei o personagem também Claro Claro e de graça também Eu acho que a polícia não vai atrás de mim Eu acho que a polícia não vai atrás de mim A polícia falou isso vai ser engraçado Foi pressão minha Eu acho que a polícia não vai atrás de mim Eu acho que a polícia for a plícia não vai atrás de mim E aí 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 Então Eu abri aqui vamos direto para essa aqui Aproveitar o embalo vamos direto para aquela ali Nossa corrida dessa aqui é grande lá vai até lá embaixo Mentira que tem um carro da polícia bem ali Agora você quer me perseguir durante a corrida ninguém me perseguiu né Foda-se Viraram a curva foda-se Bom vocês devem ter percebido que eu dei uma cortada né Provavelmente com toda certeza eu farei isso na edição E por que que eu fiz isso Por que que eu dei uma cortada enquanto você não perseguiu a polícia Bom simplesmente Eu demorei muito para fugir da polícia Na verdade eu não consegui fugir da polícia A polícia conseguiu destruir o meu carro Eles conseguiram destruir o meu carro E antes que eu ser preso eu dei um Alt F4 Eu dei um Alt F4 Não deixei eles me prenderem de forma alguma Mas enfim Vamos tentar de novo sair Aqui De noite Vamos tentar de novo Eu acho que toda vez que eu terminar uma corrida Eu vou voltar para a garagem Porque A polícia simplesmente não deixa você fugir Não deixa você fugir Simples assim Não deixa você fugir Pau na sua lomba Você tá rápido? Foda-se Você bateu neles? Foda-se também Então Acho que eu vou Toda vez que eu terminar uma corrida Eu vou voltar para a garagem Se eu tiver Muita polícia na minha cola Eu vou Cortar Vou quitar Vou quitar da 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 noite E vou Eu vou cortar Porque É ridículo Possivelmente foi ridículo O que aconteceu comigo Eu cheguei no nível de pressão 3 E a polícia me Estoporou Simples assim Eles acabaram comigo E a polícia Essa polícia tá parecendo A polícia do Não tão É Agressiva né Mas É uma polícia bem desgraçada No nível do Most Wanted Surge do nada Rápida pra caralho E eu não gosto disso Na verdade eu odeio isso Uma polícia bem filha da puta Consegui destruir uns 3 carros da polícia mais ou menos E Foda-se Tipo Foda-se Surgiu mais 2 Vamos lá né Quero correr Não ficar fugindo da polícia A não ser que seja uma missão específica de fugir da polícia Fora isso eu não tô afim de ter que ficar fugindo deles A gente mede aquele meu bloqueador de radar que eu comprei é inútil né Porque Não adiantou nada A polícia me encontrou com a facilidade do caralho Tá morrendo cara Tá morrendo cara Essa sinistra é muito ruim Essa sinistra é muito ruim A polícia não tem dano né A polícia pra você Pra você te quebrar é rápido Batendo nos NPCs pode até dar um pouquinho menos de dano Mas a polícia te arrebenta Batendo a tua traseira eles te arrebentam Bagulho de filho da puta Tô sentindo que eu vou me estressar muito com a polícia nesse jogo Ui Cara tu não anda em SP em Olha já tem polícia ali embaixo Olha já tem polícia ali embaixo Não Peguei longe Qual o nível dessa aqui? 160 O que é um circuito isso? Circuito Ah realmente eu já tinha feito um outro circuito Teve aquela que a polícia me fodeu E tira que tá atrás de mim Pô do nada começou a seguir o mesmo caminho que eu tava Fude Fude Certo 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 Porra, na lama é sacanagem. Uma polícia bem ali, mas tem mais polícia chegando perto, só olhando pro minimap pra ver. A polícia bem ali, mas tem mais polícia. Três voltas. Olha, todos eles vão ser três voltas. Ah, tem polícia ali atrás. Tchau. 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 Nível de pressão 2 Foi quando eu cortei Estrela Um mostrinho em salto Evento 180 Reforma-se em 200 Já está começando a aumentar Ah, é pelo nível Ele é do nível 9, esse aqui é do nível 11 Ah, então é por isso Os eventos eles trocam a partir de cada nível Por 5 segundos Ele é em área de drift Não sei, bom, não sei Bom, vou explorar com toda certeza Eu vou fazer isso de dia Tem várias paradinhas pro nele E o mustangão Performance Pro mais, liberou o pro mais Ah, mas esses carros que eu ganhei aí E nada é a mesma coisa Porque já liberou as melhorias pra deixar esse carro foderoso Não tem sentido Só mais usar o mustanguinho aqui Que eu gosto dele Mas, bom Por aí com ter isso Dá um like, se inscreve se você gostou Compartilha Ou desligue Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal.